Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região sudeste do Brasil nesta quinta-feira. Como podemos ver nas imagens do satélite, a frente fria avança sobre a região e já trazendo bastante nebulosidade. Tempo aí no decorrer desta quinta-feira, o tempo chuvoso em todas as áreas, com o volume aí variando entre 20 a 40 milímetros, ajudando a repor a boa umidade do sol, principalmente chuva essa que estava precisando muito no Triângulo Mineiro, interior de São Paulo e centro-norte de Minas Gerais. Quando olhamos para as chuvas para o final de outubro, chuvas até 100 milímetros em São Paulo, pegando principalmente o centro-leste, como também no centro-sul em Minas Gerais. Quando olhamos para o início de novembro, as chuvas ainda continuam se espalhando por toda a região, com volume em torno de 40 a 50 milímetros, então ajudando a repor a boa umidade do solo, garantindo um bom rendimento para o ciclo inicial das lavouras de primeira safra, que vem sendo semeadas nas últimas semanas.